Lembro que o sol se escondeu, que escutei um trovão E depois o silêncio no céu e uma nuvem escura cresceu Lembro que quis me esconder, que corri pro porão Que tapei meus ouvidos assim e pensei que então era o fim Veio o maior temporal, raio, vento e torol, aguaceiro geral E o medo de não parar, mas ouvi bem te vi Devagar eu saí, caminhei e senti Um pinguinho aqui, outro ali Mas ouvi bem te vi Devagar eu saí, caminhei e senti Um pinguinho aqui, outro ali Vejo que o sol despontou E que o tempo se abriu Que pintou um arco-íris no céu e uma nuvem clara surgiu Vejo que a chuva deixou Poças pra gente brincar Água correndo no chão Cheiro de terra no ar Penso nas águas de um rio E nas ondas do mar No calor e no frio As águas vão rolar Mas ouvi bem te vi Devagar eu saí Caminhei e senti Um pinguinho aqui, outro ali Mas ouvi bem te vi Devagar eu saí Meu temor se desfez Tempestade se foi de uma vez